História de hoje, eu sou um cão-pastor. Versão brasileira, Telecine, Rio de Janeiro. Olá amigos da natureza, aqui fala Cobra Azul. A cobra mais rápida do Hemisfério Norte, pode-se crer. Vejam só isto. Talvez alguns de vocês estejam pensando que é uma Cobra Azul. Para falar a verdade, eu sou um pouco curioso. Ah, eu vejo um espelho daquele lado. Nossa mãe, eu sou uma serpente, uma nojenta e reale serpente. Uma das mais réis criaturas da ordem social da natureza. Não admira que outros moradores das florestas e campos sombem de mim. Eu sinto tanta vergonha, tanta... Eu não posso mais mostrar o meu rosto em público. Eu preciso ver um analista rápido, rápido. Pois veja, doutor. Foi um grande choque para mim descobrir que eu era somente uma cobra. E quando foi que afinal você descobriu que era somente uma serpente? Quando foi? E quando eu me olhei num espelho. Isso é uma voidade sua. Entretanto, o mais importante a lembrar é que você é o que pensa que é. Em outras palavras, Mas tudo o que você tem que fazer é decidir o que você deseja ser. É mesmo? Eu sempre tive um desejo secreto de ser um cão pastor. Então está tudo arranjado. Você é um cão pastor. Agora sai e vai cuidar dos seus carneiros. Como poderei lhe agradecer, doutor? Espere. Eu devia ter perguntado que aparecia teus carneiros. Oh, bem. Se você é um cão pastor, você possui um instinto natural para essas coisas. Ah, aí estão minhas pequenas pilandras agora. Muito bem, carneiro estúpido. Volte já para o rebanho. Onde é que você acha que nós estamos? Uau, 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 uau. Eu não sou carneiro, eu sou formigo. Ah, é? E cadê a sua identidade? O que há com você, irmão? Eu sou um cão pastor estúpido. Isso deve ser piada. Ah, nada torna o cão pastor mais furioso do que um carneiro sabido. Ei, vocês querem ver uma cobra maluca que pensa que é um cão pastor? Ah, não precisamos de cão pastor. Vamos bater nele. Você tem que entender. Espere, espere, espere. Espere, 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 espere. Põe-me no chão agora. Eu insisto. Vocês são uns carneirinhos muito mal criados. Não somos carneiros. Eles são bem maiores. Maiores? Ah, então não deve ser muito difícil de achar. Puxa vida, e é um dos grandes. Muito bem, seu carneiro idiota. Volte já ao rebanho. Quer que o lobo pegue você, quer? Não é certo. Está certo. Mas não empurre. Não vem gasto indo. Você disse, carneiro. Eu acho que houve um pequeno engano. Fale de conversa fiada. Eu acho bom se mexer antes que eu comece a arrosnar. Mas eu não sou um carneiro. Não sou mesmo. Sabe que ele pode estar certo, afinal? Ele não está exatamente de acordo com a lei. É isso que eu estou tentando dizer. Os carneiros são menores. Você sentiu que isto foi um golpe para mim, não sentiu? Isso não foi nada comparado a este golpe. O que é que é, o arrepiado? Você nunca viu um cão pastor na árvore? Este livro deve dar-me alguma ideia da aparência de um carneiro. Uma maneira certa de distinguir um carneiro dos outros animais é que ele tem o corpo coberto de lã. Ah, aí está um daqueles pequeninos carneiros. Onde é que você pensa que está indo? E quem quer saber? Quem quer saber? Eu. E quem é você? Um cão pastor, idiota. Você é maluco. Como cão pastor, estou lhe dizendo para voltar imediatamente ao rebanho. Imaginem um rebanho assim. Ei, o que você acha que está fazendo? Estou fazendo um casulo. Pronto. Ouça aqui, seu carneiro idiota. Saia já daí de dentro. Eu ainda não levei você ao rebanho. Eu tenho cara de carneiro. Já vi um carneiro voar. O único som que o carneiro pode emitir é... Bé, bé, bé. Ora, não é possível. Por que não me disseram isso logo? Bé, bé, bé. Ora essa, tem que enfim. Pare de ficar fazendo bê por aí, rapaz. Volte já ao rebanho. Ei, espere um pouco, carneiro. Espere um pouco. O que aconteceu? Puxa vida, o carneiro engoliu um lobo. O senhor está bem? Por que é que você fez uma coisa dessas? Agora você tirou o meu disfarce. Eu podia fazer... Fazer o quê? Correr para as montanhas depressa. Olha lá. Olha o corajoso. Desmascarou aquele lobo. Posso saber quem é o senhor? Trabalhou aqui como cão pastor. Que coincidência. Eu também sou cão pastor. Prazer em tê-lo conosco, amigo. Olhe, como há muitos carneiros a vigiar, acho que há bastante lugar para nós dois. they're! Olá, olhe, 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 olhe. Olá, olhe, 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 olhe! мlights.